Você passa por mim, difícil que não me vê Eu fico aqui sonhando apaixonado por você Não lhe olhando a mim, ele nunca me dá bola Tô me acabando enquanto você rebola Tô andando tomada, blusinha coladinha Marquinha de biquinho Eu tô alucinado, louquinha de tesão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas um dia eu vou te vacilar E eu chego bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você Eu vou poner você sonhinha Eu vou pegar você Vou lançar minha na bolinha Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou poner você sonhinha Eu vou pegar você Vou lançar minha na bolinha Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você E eu vou pegar você Eu vou pegar você Dan, 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 uiaiai danada Eu vou pegar você dan, 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 dan Vou nessa pinha na rodinha